Incentivar a prática do esporte e formar atletas. Esse é o trabalho que o projeto FK9 Foot Art vem desenvolvendo com jovens carentes da cidade de Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana do Recife. O projeto tem apenas 4 meses de fundação e já atende mais de 40 jovens entre 13 e 17 anos. Todos em busca de um sonho. Estou brigando, batalhando bastante para realizar meu sonho, que é desde criança. E eu espero alcançar, estou acreditando, tenho fé em Deus. Minha família acredita em mim e eu vou chegar lá, se Deus permitir. Os atletas são acompanhados por uma comissão técnica que conta com preparadores físicos, de goleiros e dois treinadores para cada categoria. Subi 15 e hoje eu estou com 17 meninos só, por enquanto. Mas a gente está em busca de mais jogadores ao elenco para fechar, para a gente viajar para a Bahia. O idealizador do projeto FK9 Foot Art é o atacante Fernando Caranga. Mesmo distante, ele coordena tudo com muito carinho, porque o grande objetivo deste projeto é revelar craques. Na festa para entrega do material esportivo, os garotos receberam um novo uniforme para a temporada 2018. O evento aconteceu no Centro Cultural Miguel Arraes, em Jaboatão, e contou com a presença dos colaboradores e representantes da gestão do prefeito Anderson Ferreira, que firmou uma parceria para expandir o projeto na cidade. Muito bom estar falando com vocês. Na verdade, o prefeito Anderson Ferreira, ele incumbiu a gente realmente de ter esse envolvimento da comunidade, da população de Jaboatão com o esporte. Então a gente acredita muito que na realidade o esporte é transformador de vidas. Então, assim, alguns projetos sociais que a gente tem desenvolvido desde o ano passado, no início da gestão do prefeito Anderson, e dado continuidade nesse ano. Quando o Marcelo veio apresentar o projeto para a gente, de pronto, a gente disse que topava, que a gente ia ser parceiro, porque como você bem falou, quando a gente trabalha o social, a gente sabe que tem um apelo muito mais forte. Também tem essa questão do sentimento, das pessoas quererem buscar algo melhor. O Caranga é um exemplo disso, de que ele veio realmente de uma comunidade e hoje ele está aí na Bulgária sendo uma estrela, um astro. Então, assim, por que não a gente tornar realidade o sonho dessas crianças que vão participar desse projeto? Paulo Viana acredita que a parceria do projeto com a prefeitura vai transformar a vida de muitos jovens. Por saber que a gestão do prefeito Anderson Ferreira trabalha e se preocupa com o social, eu não tenho dúvida que o lugar para se iniciar esse projeto seria aqui. Juntar o desenvolvimento do município no social junto com o esporte só podia dar nessa parceria positiva. Então, o Caranga, que veio disso aqui, ele sabe a importância. Então, fica fácil, né? Quando eu tenho um prefeito que se preocupa com o social e tem um ex-atleta, que é aqui, ex-atleta não, atleta que veio de uma comunidade, saiu das ruas, foi investido o esporte nele, então só poderia dar nessa parceria positiva. Então, eu não tinha dúvida de apresentar ele aqui ao município e o município abraçar e eu tenho certeza absoluta que vamos ter bons e grandes resultados. Orivaldo Félix conheceu o Fernando Caranga ainda nas categorias de base e acompanhou o início da carreira do jogador. Ele agradeceu a iniciativa do atleta. Eu tinha um projeto social lá em Camaragibe, voltado a ajudar essa criançada aqui de risco, né? E a gente conseguiu encontrar Caranga, família pobre, e se destacou com a gente e a gente conseguiu colocar ele jogando, ele sempre meio perdido nos caminhos, a gente sempre orientando, que era o nosso objetivo. E graças a Deus, hoje eu tenho a maior satisfação de estar aqui. Fernando Caranga, meu filho. É uma satisfação, estou muito emocionado e acredito em você, estou feliz, muito feliz mesmo, porque eu sei que você ouviu os nossos conselhos. Obrigado, cara. Marcelo Geraldo é o idealizador do FK9, mas o que motivou ele a abraçar a ideia, só ele pode contar. Bem, o que me incentivou a entrar no futebol foi meu filho, mas durante os anos passados, fui adquirindo filhos e mais filhos, revelando o jogador, me profissionalizando no futebol. E com o Fernando Caranga, um dos jogadores que eu revelei, que está na Bulgária, me convidou para a gente fazer esse projeto, para dar oportunidade aos garotos, para dar ocupação, para tirar da rua, para tirar de vício, de tudo. E a gente tentar virar jogador profissional, ter a oportunidade de virar jogador profissional. Então, Caranga, está investindo muito, acredita no projeto, sabe do nosso trabalho, sabe de tudo que se passa no projeto e está investindo no projeto, para ganhar só a satisfação de ter revelado jogadores aqui. Caranga, primeiro eu quero te agradecer pela oportunidade que você está dando, não só aos meninos, mas a todos da comissão, agradecer a você, por tudo, a você, sua família, sua esposa, que lhe apoia muito, a oportunidade que você está dando a essa garotada, tudo que você passou, tudo que você sentiu, e eu sempre acreditei em você, sempre eu te dizia que você ia chegar, porque você era e é ainda determinado, você sabe aquilo que quer, você vai buscar, você tem força para isso, você é um guerreiro. Então, filho, fica com Deus e obrigado por tudo. Legenda Adriana Zanotto